Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, o último de hoje. Já quero adiantar pra vocês que hoje saíram as trocas dos swaps. Então pra você que já tá ali com alguns tokens e já quiser trocar, você já consegue. A gente tem pacote 11, jogadores 81 ou mais, tem garantia crack do futuro time 1, se deixar pra abrir no time 2, vem do time 1 da mesma forma. Tem Zola Baby, tem Coutinho, tem várias outras opções de trocas aqui. Pra você que quiser saber a melhor combinação, na minha opinião, a se escolher com os seus 30 tokens disponíveis, eu vou trazer um vídeo pra vocês amanhã às 9 e meia. Então não gasta os seus tokens hoje, guarda pra amanhã, porque esse vídeo eu vou destrinchar ali tudo pra vocês, mostrar as probabilidades, qual é o melhor pra que você possa abrir, pra que você possa fazer a melhor escolha e tirar o melhor proveito. Pra isso, esse vídeo aqui de hoje tem que chegar à meta de 1.500 likes. Não é difícil, tá rapaziada? É menos de 10% da galera que assiste esse vídeo aqui. Então bem tranquilão de bater. Então deixa o seu like aí, aproveita se você for novo também, confere se você tem inscrito que a gente traz várias novidades aqui pra vocês no decorrer dos dias. Temos aqui hoje também um novo Academia de Cracks do Futuro, que é aqui o Gordon. São 7 desafios pra poder concluir esse cara. A gente tem de cara aqui a nova contratação. Você joga uma partida do mata-mata do Foot Champions e vai ganhar uma cartinha do Gordon. Ali não tá falando qual que é, mas a gente vai ganhar uma cartinha do Gordon. E aí a gente vai usar essa cartinha do Gordon pra fazer os outros desafios aqui pra baixo. Aqui ó, vence 3 partidas no mata-mata do Foot Champions com o Anthony Gordon 82 nos estudais. Ah, ia zedou a paçoca, fi. Tem que usar o 82 no mata-mata. Você pode começar a partida com ele e tirar, né? Tipo assim, começou a partida, você remove. Mas beleza, não é tão difícil assim também. Dá pra fazer. Você tem que jogar 4 partidas no mata-mata do Foot Champions com o Gordon 82, dessa mesma forma. Coloque ele lá nos estudais. Começou a partida, você pode remover tranquilamente, porque não tem que fazer gol. É só jogar e vencer, né? Bem de boa. E aí vocês fazendo esses dois, vocês vão ganhar o Gordon 84. Aí vocês vão tirar o 82 do clube. Vão passar a usar o 84 pra fazer os próximos desafios. São esses. Vença 3 partidas do mata-mata do Foot Champions com o 84 nos titulares. Jogue 4 partidas do mata-mata do Foot Champions com o 84 nos titulares, também podendo substituir. E aí vocês vão ganhar o 86. Só que aqui tem uma grande questão. Isso aqui é um desafio que a gente não vai conseguir fazer só já agora, né? Porque, mano, aqui é muita partida. A gente tem 10 partidas só. Então não dá pra fazer tudo em uma semana só. Inclusive tem a duração ali de 34 dias. Mas beleza, vocês fizeram aqui esses dois. Ganha o Gordon 86. Aí você tem que jogar 5 partidas da final do Foot Champions. Que aí no caso é o Foot Champions mesmo, né? Aí você tem que usar 86 e jogar 5 com ele. Além disso, você vai ganhar um pacote de 2 jogadores 83 ou mais. Jogue 12 partidas da final do Foot Champions com o 86. E aí vocês vão ganhar o 88. Da mesma forma, todos esses, vocês podem começar com ele nos titulares e fazer a troca. É uma carta bem legal. Eu vou mostrar pra vocês por dentro do Foot Beam. Tá na tela pra vocês o Gordon. É uma carta bem interessante. Ele joga nas duas pontas. É um cara que tem 4 de skill e 5 de perna ruim. Isso ajuda demais. De características, ele tem chute de trivela, drible e cruzamento antecipado. Ele é alta, média, o body type dele é magro. Velocidade dele é boa. O chute dele é bom. O passe é bom. Agilidade, beleza. Defensivamente não importa. O físico dele é bom, tirando a força e o salto. É um cara que eu acho bem interessante. Você pode utilizar de caçador. Você pode utilizar também de falcão. Fica bem legal. Então é uma carta que eu acho que vale a pena dar uma arriscada aí pra fazer. Principalmente pra quem tá entrando agora no game. Então é um cara legal. Porém, é meio chatinho de fazer, né? A gente tem que concordar nisso aí. Então além dos DMEs que a gente recebeu hoje de troca e tudo mais, recebemos o garantia 82 ou mais. Isso aqui serve pra você farmar, farmar forragem pra fazer os DMEs ativos nesse momento. Eu devo trazer uns 20 pra vocês abrindo aí durante a semana. Basicamente aqui vocês tem que usar no mínimo ouro. Raros no mínimo 4 e 7 jogadores no elenco. Vocês vão tirar um 82 ou mais. Serve pra que vocês possam farmar ali, tentar tirar um jogador do evento. Ou até mesmo tentar fazer um DME. Temos aqui o Player Pick 85+, uma escolha entre 5. Ele é repetível uma vez a cada um dia. Ele tá saindo na média de 50 mil coins. Vocês precisam de uma classificação geral 84 com um informe. Normalmente vocês vão perguntar. Pô, Linker, paga esse DME? Vale a pena? Eu coloquei os ouros 85+, aqui. Só pra dar uma expectativa pra vocês em porcentagem. São 4 páginas. Então são mais ou menos 92 jogadores. As 3 primeiras tem 90, né? Essa aqui tem 2. 92 jogadores. Mais alguns jogadores da seleção da semana. Mais alguns jogadores Future Stars que estão presentes. Então assim, é bem difícil de pagar. Mas pra você que tem a classificação geral 84, quer tentar a sorte? Pô, é sempre a sorte. Não tem como falar. Pô, isso aqui vale a pena. Porque 99% das vezes provavelmente não vai valer. E a gente teve mais um token aqui também. No Future Stars Challenge 4. Então temos até agora na contagem 16 tokens disponíveis de 30 que vão chegar. Pra você que quiser fazer, essa é a mais em conta do momento. Ligas no mínimo 3, no mesmo clube no máximo 5. Ouros no mínimo 4. No mínimo prata. 24 pontos de entrosamento. Mais ou menos 6 mil coins. Então o conteúdo que a gente teve hoje foi esse. Lembrando mais uma vez pra vocês. Amanhã eu vou trazer um vídeo com as melhores combinações de escolha. Com esses DMs que tivemos hoje. Acredito eu ter uma alta em 84, 85 talvez. E talvez, quem sabe, em alguns informes. E eu acho que os informes provavelmente podem subir mais no decorrer da semana. Não acho que ainda vai ser uma valorização estrondosa. Mas o Player Pick 85+, pode ser repetido a cada 24 horas. E tem duração de 3 dias e pede um informe. Com isso eu acho que tem a oportunidade sim de se pá dar uma valorizada. Fechou? O vídeo que eu tinha pra vocês hoje então era esse. Espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like. Se inscreve aí também no canal. E comenta o que você vai pegar nas suas escolhas. Pra você que tiver em dúvida, o vídeo amanhã. Se esse chegar a meta de 1.500 likes. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho